Oi meus amores, a nossa receita de hoje é berinjela gratinada com carne moída. Gente, não perca esse vídeo, assista o vídeo até o final e vamos para a nossa receita. Para preparar a nossa receita tem aqui duas berinjelas médias e meio quilo de carne moída. Que a gente vai começar preparando aqui a carne moída. Aqui na panela eu coloquei um fio de óleo, que dá aproximadamente umas duas colheres de suma de óleo. E vamos fritar a carne. A carne ainda está sem tempero, essa carne é patinho moída. Está sem tempero, mas a gente vai temperar ela aqui na panela. Vamos esperar ela frutar, até ela ficar bem sequinha e soltinha. Aí eu volto para continuar a nossa receita. Enquanto a carne está aqui fritando, vamos colocando aqui os temperos. Porque eu tenho folha de louro, duas folhas de louro. Tem aqui pimenta, pimenta dedo de moça, bem picadinho. E vamos colocar o sal. Colocar uma colher de chá de sal. Para ir pegando o tempero aqui na carne. Vou colocar também um pouquinho a pitada de pimenta do reino. Aqui tem a páprica, páprica doce. E agora vamos esperar ela terminar de fritar aqui, junto com os temperos, para a gente continuar. Já fritou a carne aqui, agora vamos acrescentar aqui dois dentes de alho. Bem picadinho. Creturadinho. E vamos terminar de temperar aqui a nossa carne. Aqui tem uma cebola pequena, bem picadinha também. Vamos esperar a cebola fritar. Também para a gente continuar. Uns dois minutinhos. Já fritei a cebola também aqui, por mais dois minutos. Aqui eu tenho um tomate. Dois tomates picadinho. Azeitona. Umas duas colheres de sopa de azeitona. Picadinho. E aqui eu tenho um molho de tomate. Que eu vou colocar aqui. Coloquei meia xícara de molho de tomate. Agora vamos tampar. Agora vamos tampar ele aqui, vamos deixar ele cozinhando aqui no fogo bem baixinho. Por aproximadamente uns 10 minutinhos, para cozinhar a carne. Então agora vamos cortar a berinjela, enquanto a carne está lá, o molho está preparando lá. Então vamos cortar a berinjela em rodelas não muito grossas. Mais ou menos de um meio centímetro. Vamos cortar toda ela assim. E a gente já volta. Já terminei de cortar aqui as berinjelas. Agora nós vamos grelhar a berinjela. Aqui eu coloquei a panela aqui, um fio de óleo somente para untar, né? Para a gente poder estar grelhando aqui a berinjela. Vamos grelhar toda ela aqui, dos dois lados. Gente, a gente coloca uma pitadinha de sal Sobre as berinjelas que está grelhando. Vamos esperá-la dourar de um lado, para dourar do outro lado. Já dourou de um lado, já grelhou dos dois lados. Vamos retirar. E a gente vai grelhar todas elas aqui e já volta. A carne moída está pronta. Vou só acrescentar aqui o cheiro verde. E já vamos montar aqui o nosso prato. Já grelhamos também aqui a berinjela. Agora vamos montar aqui o nosso prato. Aqui na travessa, que pode ir ao forno, eu vou colocar aqui um fio de azeite. E vamos colocando aqui a berinjela. E vamos lá. E vamos colocar agora a carne moída. Vamos cobrir aqui as berinjelas com a carne moída. Espalhando bem. E vamos colocar aqui a mussarela bem picadinha. Ou raladinha ou fatiada, do jeito que você preferir. Aqui eu tenho 400 gramas de mussarela picadinha. E vamos cobrir aqui com mais berinjela. E assim nós vamos fazendo até terminar os ingredientes. Já terminei de colocar as berinjelas. Agora vamos colocar o restante da carne moída por cima. Agora vamos cobrir aqui com mussarela. Prato digno de festa, né gente? Olha só que delícia. Vamos polvilhar aqui com orégano. Vamos levar ao forno por aproximadamente uns 20 minutos. Vou até gratinar aqui a mussarela. E a berinjela gratinada ficou pronta, gente. Olha só que delícia que ficou. E agora eu vou mostrar de perto pra vocês. E olha que delícia que ficou. E olha que delícia que ficou. Estão servidos? Gente, uma delícia. Muito saborosa, muito gostosa. Façam aí que vocês vão gostar. E essa foi minha sugestão de hoje. Berinjela gratinada. Tudo de bom, gente. Um grande beijo pra todos. Fiquem todos com Deus. Amo vocês. Tchau, meus amores.